Reggae Power no Rio de Janeiro Tamo junto Quando a noite cair em som Te lembrar algum sonho bom E fazer tudo transcender A tristeza vai sumir e ninguém vai sofrer Sintonize sua vibração Não há tempo pra viver igual E não pense mais em desistir Existe o mundo que só quer te ver sorrir Não chora A nossa vida é feita mesmo para se aprender E agora É hora de tentar se libertar Não vai doer Deixa a energia do som te levar Vibe positiva solta pelo ar Sente que a alma é capaz de amar Sempre vive pra cantar Oh, 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 oh Nat Roots Reggae Power chegou Oh, 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 oh Transformando toda noite em amor Oh, 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 oh Nat Roots Reggae Power chegou Oh, 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 oh Transformando toda noite em amor Bum Tamp 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 Vai embora! Tu é a gerenciosa e liberdade na fé! É gentileza e a lição de leva A mim todo o chute de sua casa e a rua Sem se guarda na minha casa e a rua Oh, 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 oh É desculpe o partido 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 O que é isso? Amém.